Olá meninas, olá meninos, olá meus amores, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Aqui graças a Deus tá tudo bem, tá um tempinho mais chuvoso, tá gostoso, tá gostoso. Eu hoje, eu vou fazer um videozinho pra vocês aqui, de umas comprinhas que eu fiz. Hoje eu fui mais pra sacolão, né? Mas aí eu comprei algumas outras coisinhas, aí eu vou mostrar pra vocês, é o modo de eu estar com vocês, de vocês estarem comigo, se vocês gostarem, dá um like, sabe? É sempre um carinho, né? Então é isso, eu fui hoje, gente, hoje eu andei, eu fui no peixeiro, doida pra comer um peixinho. Aí eu fui no peixeiro, e no peixeiro eu comprei, eu comprei tilápia, filé de tilápia, comprei um peixe, já esqueci até o nome, um grande, pra fazer assim, um cozido, que eu amo, um peixe cozido, azeite, irenei, essas coisas. Comprei, é, sardinha, limpinha já, ele limpou tudo pra mim, eu fiquei lá esperando. E comprei também, como é que não dá aquele negócio que eu comprei? Não é lacraia não, é o outro. Esqueci agora, gente, eu gosto muito. É um outro tipo de, tipo um, uma lagostazinha pequena, lagostinho. Comprei lagostinho, só quem come lagostinho aqui sou eu, mas eu vou fazer assim, bem temperado, eu só vou comer lagostinho, não como mais nada, é só lagostinho, porque ninguém aqui em casa come, eu amo. Aí eu passei também no, no, na farmácia, gente, comprei meus remédios. Caramba, gente, olha aqui, olha o saco de remédios. Deu R$ 1.120,00, R$ 1.200,00, é uma coisa assim. Eles me deram desconto, paguei R$ 700,00 e pouco. Tem remédio aqui pra dois meses. Minha doutora passou logo pra dois meses. Aí passei nos temperos. Nos temperos eu comprei... Jamichurri, que eu não tinha. E comprei também... Jamichurri e lemon pepper, que eu gasto muito. Porque o lemon pepper na comida, gente, é tudo de bom. Esse pacotinho foi R$ 5,21,00. E esse aqui, R$ 3,82,00. O Timitur é mais barato. Então, vamos ver o que eu comprei. Eu comprei aqui um becel, que é do meu marido acabando, é muito sabor. Essa becel, eu só gosto dela. Comprei um requeijão, porque a gente tá sem requeijão nenhum aqui, pra comer com uma torradinha, com biscoito, é uma delícia, né? Eu comprei o poço de caldas. Comprei esses matezinho, mate leão. Antigamente, eu comprava muito isso pra minha filha. Comprei três coisinhas dessa. Ó, mate leão. Mas eu fui mais pra comprar, sim, fruta e legumes. Aí, comprei o Sprite. Refrescante, mais leveza e refrescante. Sprite lemon fresh. Comprei uma garrafa dessas, porque nesse calor tem que ter alguma coisa. Gente, eu tô viciada em água mineral com gás. Porque eu não tô bebendo mais nada, eu estou... O day, não tô bebendo mais nada de álcool. Olha como é que eu estou... Olha, gente! Comprei... Mas eu tô bebendo muita água mineral com gás, sabe? Refrigerante também é ruim, então tomo água mineral com gás. Comprei. Eu fui pra comprar um amendoim já sem pele, pra fazer pé de moça. Mas não encontrei mais. Aí eu comprei esse, eu não sei como é que eu vou tirar a pele desse. Porque esse aqui, ele é natura. Sabe? Ele é o amendoim natura. Como é que eu vou tirar a pele desse? Não, eu consegui tirar, eu faço só pé de mulher que acabou. Pé de mulher? Chama, é, né? É. Aí comprei uma escovinha, porque eu tô botando uma escova na máquina pra tirar a pele, essas coisas. Quando eu boto roupa preta, eu jogo uma escova dessas na máquina. Tá precisando de uma. Comprei o bisnaguito do meu marido. Que ele... Deixa eu comer esse pau. Aí eu comprei quatro pacotes também pra não ficar vencido aí. Bom, vamos lá. Aí comprei limão. Limão, porque eu comprei muito peixe. Preciso de limão. Como eu quero fazer um peixe cruzido, eu comprei esses pimentões. Comprei esse aqui também. Porque eu comprei muito peixe, então tem que ter bastante pimentão, né? E comprei o amarelo. Verde eu comprei um pequenininho, porque a gente come pouco pimentão verde. Mas até esses pimentõezinhos refogados, gente, corta-se pequenininho, refoga, é uma delícia. Comprei. Aí comprei o aipi, porque disse que ele tá bom. O rapaz do mercado falou. Espero que sim, porque eu comprei o que não cozinhou de jeito nenhum. Comprei. Comprei uma beterraba, vou botar na sopa, vou botar no feijão. Comprei maçã. Essa é a réde. Tá mais bonita do que qualquer outra. Geralmente essa réde é minguada, feia, não. Essa tá bem bonita. Ó. E tava barata essa maçã. Comprei porque meu marido não gosta dessa, porque ele gosta só da importada. Aí eu dou essa pros cachorrinhos, né? Porque os cachorrinhos comem maçã. Até comprei. Comprei pera dessa vez. Comprei. É porque eles estão fazendo regime. Então não pode dar nada de panela, assim, de comida. Aí maçã, pera, comprei iogurte. Vamos ver como é que vai acontecer isso aí. Comprei três. Três cenouras. Dois chuchus. Vou fazer as sopas, que agora eu vou fazer muita sopa. Não é mais com esse tempo, né? E meu marido gosta muito de uma sopa. Comprei duas batatas doces, que eu ainda tenho aí. Comprei só duas também. Comprei as peras, porque eu falei que eu ia comprar pera. Só como cachorro eu gosto de maçã. Então eu comprei pera. Pra ver se os outros vão comer pera. Eu amo pera. Olha isso que bonito. Elas estão bonitas, olha. Comprei a maçã importada. A rédea está mais bonita, que é importada. Mas a importada é muito mais cara. Mas meu marido gosta dessa. Batata inglesa. Eu comprei pouca. Eu só comprei essas. Porque achei o preço ainda caro. Sabe? O tomate abaixou, tudo abaixou. Mas a batata inglesa dá até dez reais. Comprei. Banana prata. Tá um vídeo aí de medalhão de banana. Eu fiz com banana da terra. Agora eu pretendo até fazer com banana prata. Tá bonito, ó. Banana prata. Eu comprei. Mais aqui. Vou fazer com banana prata pra ver. Comprei aqui tomate. Essa bandeja de tomate foi nove reais e dezenove centavos. Tem aqui um quilo. Um quilo e quatrocentos. Aí comprei. Três vidros desse iogurte. Aí de noite, ao invés de dar alguma coisa de panela, eu dou um pouco de iogurte pra eles. Ele é natural, tá? É um iogurte bom. Tem 500 gramas. Aqui dá pros três comer. Eu só dou um pouquinho pra tapear. Comprei três vidros desse. E comprei três desse aqui. Que também é natural. Sabe? Um desse dá pros três comer. Então, tem que seis vidros aí pra seis dias aí uma jantinha. E comprei também aqui um fardozinho de água mineral com gás. Por quê? Essas foram as minhas comprinhas. Eu gastei 401 reais e 96 centavos. Não sei se vai dar pra ver. Aqui, ó. Aqui. 401 reais e 96 centavos. Foram as minhas comprinhas de hoje. É esse meu videozinho rápido. Eu cheguei aqui. Minha louça tá toda ali em cima da pia lavadinha. Aqui. Meu marido lavou tudo. Então, eu agora, depois desse videozinho, eu vou descansar um pouco. Eu tô... Como eu falei, eu tô com um problema na coluna, né? Eu não consegui ainda fazer meus exames. Fui lá uma vez. Fazer os e marquei. Fui lá. Cheguei lá. Máquina quebrada. Eu tenho que fazer duas ressonâncias magnéticas. Um outro exame aí. Tá medido os ossos. Sei lá. Aí, marcaram pro outro dia. Aí, confirmou e tudo. Certo? Então, cheguei lá, saí daqui, acordamos cedo, porque eu queria ser a primeira, porque pra não ficar muito tempo em jejum. Cheguei lá. Máquina quebrada. Não fiz. Agora, eu consegui marcar pra um outro laboratório, um outro lugar. E lá, é só dia 16 que eu vou. Porque já tô de saco cheio. Eu preciso desses exames, porque eu tô tomando remédio pra tirar dor. A minha coluna, uma das coisas da coluna. É. Assim, fez assim. Então, eu sinto muitas dores, muitas dores. Sinto dor em tudo. Mas, tô tomando remédio pra tirar dor. Eu tô bem, graças a Deus. Aí, quando eu saio assim, eu já resolvo tudo. Depois, eu fico dentro de casa. Tô querendo fazer minha festinha junina. Tá dependendo de lugar, porque ia fazer dia 27. Só que a festa do prédio junina, que eles fazem festa toda, é dia 27. Então, lá em cima, tem dois salãozinhos. Tem o salão fechado grande, e tem dois lugares, que eu acho, vamos dizer assim, pra festas. Tem o pequeno e tem o grande. A festa junina vai muita gente aqui do prédio. Então, eles já alugaram o grande. Só que, no mesmo dia, eu acho que não vai ter muito como fazer, porque eu queria o que eu acho que é pequeno mesmo, que é de frente aqui pra rua, aí não é muita gente. Mas eu acho que não vai dar pra fazer. Aí, eu vou ter que fazer dentro de casa. Não posso chamar. Queria chamar algumas pessoas. Não sei. Acho que não vai dar. Tô pensando nisso, porque eu queria fazer minha festa junina, que eu faço todo ano. A gente vai levando, vai pensando, vamos ver como é que fica. Então, é isso, meninas. É o meu videozinho. Eu espero que vocês gostem. Dá um like. Se inscreve, quem não é inscrito. E vamos sempre pra frente com muito amor, muita saúde, muita fé. Muita fé no coração. Eu tenho muita fé. Desejando muita paz pra todas vocês. Desejando pra vocês que não falte o pão de cada dia. Que vocês tenham saúde. E amor, amor, amor. Vem pra casa da Adilinha, velho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.